Não te entendo, mas te quero cada dia a mais Eu só brigo com o que eu digo Sempre volto atrás Eu cansei de jogar Não vou mais tentar Pra mim tanto faz Pegue a minha mão Vem me mostrar Pra onde ir Use a sua voz Por mim, por nós Eu não caí Estou remando Me afogando Onde eu vou parar Fui largado E apagado Não sei mais voltar Eu sei que a gente sofreu E o quanto doeu Não dá pra esquecer Pegue a minha mão Vem me mostrar Pra onde ir Use a sua voz Por mim, por nós Eu não caí Vou remando então Sem direção Mas vou seguir Pode ir Pode ir Eu demorei Demais Acabou Dois Três Quatro Us Vem Amém.